Alguns pilotos têm a ótima experiência de andar forte com o carro de Fórmula 1 com pouco combustível, buscando o limite de cada curva e sagrar-se Pong Position de uma corrida da categoria. Marcar uma Pong deve dar uma sensação tão legal e tem pistas que esse sentimento deve ser ainda mais forte, como o Mônaco, por exemplo. Afinal, não é nada fácil andar no limite com guardrails e muros ao seu lado o tempo todo. Mas seria ainda mais legal também terminar em primeiro no dia seguinte, não? Claro, claro! Pois é, alguns pilotos conseguiram largar na frente do pilotão da Fórmula 1, mas nunca subiram ao lugar mais alto do pódio no domingo. Essa foi a dúvida enviada pelo Joe Wiener ou Joe Wiener? Então, vamos respondê-la nesta edição do Boteco Mania. Lembrando que as camisetas do mundo da Fórmula 1 que o Boteco usa são da TSO Store. Na TSO Store você encontra camisetas de qualidade do mundo da Fórmula 1, num preço que cabe no seu bolso. Então, passa na TSO Store, link tá aqui na descrição do vídeo. Não perde! Só passeia pelo site que eu tenho certeza que você vai curtir. E aí, você ia preferir uma vitória sem pônei ou uma pônei sem vitória? Fala pra mim aqui nos comentários. O piloto com mais pôneis, sem uma única vitória na Fórmula 1, é o neozelandês Chris Amon. Isso não quer dizer que a carreira do piloto foi ruim. Eu diria que foi uma carreira com considerável sucesso na categoria. Amon, que teve um time próprio na Fórmula 1, inclusive, passou pela Cooper, Ferrari, March, Matra, Tecmo, Tyrrell, BRM, Insign, Williams, Lola, Lotus, Brabham, porém andou com carros não oficiais nestas três últimas. Amon conquistou 11 pódios, três voltas mais rápidas e cinco pôneis positions, mas, infelizmente, para ele, nunca conseguiu uma vitória. Amon também tem o recorde de mais voltas lideradas, 183, sem conquistar o troféu de vencedor uma única vez sequer. Foram 96 largadas em sua carreira, mas os carros que enviou quebravam muito e, quando não quebravam, a sorte não ajudava. Eu falo isso daqui no Boteco. Alguns pilotos costumam ter uma nuvem acinzentada em cima da cabeça que nos impede de conquistar resultados expressivos. E, quando Amon venceu, a corrida não contava como oficial da Fórmula 1. Essas corridas aconteciam bastante no passado. Inclusive, o Jim Clark morreu numa prova da F2, como já falamos nesse vídeo aqui. Mas, chegando o azar na Fórmula 1, Amon venceu as 24 horas de Daytona e de Le Mans. Inclusive, ele que ganhou as 24 horas de Le Mans de 1966, aquela mesma contada no filme Ford vs Ferrari, que também tem vídeo aqui no canal. Aliás, se você ainda não assistiu o filme, vá assistir porque vale a pena. É muito bom, muito bom. Mas, é claro que existem mais pilotos que marcaram pônes e não venceram. Com três pônes, estão empatados o francês Jean-Pierre Jarrier, que tem três pódios em 135 largadas, que passou por March, Shadow, Ligier, ATS, Lotus, Tyrrell e Ozzella. Eugênio Castellotti, que também conseguiu três pódios em 14 largadas, passou por Lancia e Ferrari. Eu estou falando em largadas, porque algumas vezes o piloto não consegue participar da corrida por algum problema, né? Quase sempre mecânico. É o famoso DNS, Did Not Start. Eu estou explicando isso porque sempre tem alguém perguntando por que eu falo em largadas e não em corridas em certos vídeos, tá bom? O Theo Fab também tem três pônes. O Fab, inclusive, foi citado no vídeo das famílias da Fórmula 1, que você pode assistir clicando no card aqui. O Fab passou por Toleman, Brabham e Benetton, e tem dois pódios no currículo em 64 largadas. Com duas pônes está o Stuart Lewis Evans, que passou pela Connaught e Van Wall, conquistando dois pódios em 14 largadas. Com uma pône, nem vou contar, mas só vou deixar aqui a informação que o Nico Huckenberg é um deles. Ó a informação aí, programa com informação, aqui tem informação! Marcar uma pône deve ser muito legal. E sabe o que é legal também? Se inscrever no Boteco F1 para não perder nada do mundo da Fórmula 1. Se você tem alguma dúvida, errata, sugestão, usa a caixa de comentários para que eu possa ler. E como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. E até o próximo vídeo. Tchau, galera. Se cuida. Tchau, tchau.